This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Skywars no canal E dessa vez pessoal, eu tô com uma proposta diferente Eu tô com o Skywars de ídolos, cara E eu tô aqui com o Miss Kid e o Wiz Khalifa Que é um, no meu caso, um dos meus ídolos Uma pessoa que eu gosto bastante Que eu curto demais as músicas dele, cara Quem é você? Quem é você? Posso cantar? Canta Eu canto bem, né? Perfeito jovem pra você Que que é isso? Que que é isso? Galera, esses caras são muito loucos Eu tô aqui com o Aron e com o Raffer Mas eu não sabia que eu ia estar risando assim O cara, os caras, ó o ídolo dos caras Um é o ídolo dos caras, é o Austin Marrone E o outro é o Neymar, véi Eu juro que eu achei Olha a minha calopsita, ó O cara tem um boicano, véi O cara tem um boicano, véi Eu acho que eu Eu tô aguentando, cara Vamos lá com o passado Já eu volto Vamos pegar Vamos Bom, galera Começou aqui a primeira partida Vamos lá, time dos ídolos Ó, é nóis Cadê o Austin? Let it go para o meio Let it go para o meio, ó Vamos lá, Austin Marrone Sabe gireleiro? Gira de boleiro? Lógico que eu sei Gira de boleiro pra Austin Marrone What is boleiro? Boleiro, o negócio é o seguinte, né? Tem que buscar os três pontos Lógico, a gente pode jogar tão mal Como não jogar tão bem Só que, enfim Com certeza, lógico, a gente vai buscar Logicamente, os três pontos Entendeu? E classificar, classificar pra final, né? I am don't understand Meu Deus do céu O que que você está falando, véi? Que eu não understand You're not understanding Nossa, aí sim, Aron, matou Oh, amé, amé Agui, agui No, 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 Tim Corri No, oh, no You clad my friend No, bit No, bit Derrubei Vinguei vocês Vinguei vocês Pô Como assim, vocês não olham as costas, meu? Lógico que não olhou, parça Tô vingando todo mundo aqui Avisei 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 Me avisaste Me avisaste Me avisaste Me avisaste O cara marcou o gol Nas nossas costas Você nem viu, pô Galera, galera Me avise Ai, deu frio também aqui Toma, já toma Já toma Relaxa Aron, eu vou ganhar um joguinho pra nós Aron, matei Já foi Nossa, já toma Já toma os craft Uou Uou Assassino Wiz, assassino Tem um em cima, tem um em cima, pô Tudo sob controle Ele vai descer Oh, Wiz, ele vai descer Atrás Atrás Oh, oh my godness Ow Ow Oh my godness Tome Tome Venha Que o ele Que o ele Pare de correr de mim Relaxa, tudo sob controle Tudo sob controle Wiz é o assassino Esse aqui Nossa senhora Nossa senhora É duplo É duplo É duplo contra mim É dois Uou Ai, calma Calma, calma, calma Comei maçã Eu vou voltar Ai, tem outra Meu Deus do céu Tô ferrado Ferrou Ferrou Não dá Já era Oh, não foi ele Very nice Strong Yeah Hã? Foi quase, quase Bom, pessoal Começou aqui Bora lá Perde Clis de Afrinho Vamos lá Matar todos Explica uma coisa, Michael Não tô entendendo Por que que a gente tá aqui Ah, é verdade Eu esqueci de falar, galera A gente tá em outro servidor Por quê? Porque aquele servidor Não dá mais Não dá mais Pra gente jogar lá Sem condições Porque a merda daquele servidor É uma bosta Resumindo É Oh, não, não Sorry Não, não, não Sorry Ei, ei Sorry Eita, quem tá fazendo Você era fazendo ponte? Of course, my friend Of course Estou, estou indo Aí, ó Estou indo aí, ó É, of course, my friend Nossa, o cara O cara é cantor inglês Não sabe o que é isso É gringo ou não é? I am soul Nossa, I am soul I am soul Oh, have a guy In for me Is a Mr. V O que? Mr. Venom Xtreme Está here Aroã, estou logo atrás Aroã Oh, quer dizer Neymar Jr. Estou logo atrás de você Ai, quase que eu caí Neymar Jr. Sozinho aqui Meu Deus Preciso de equipamentos Nermar Calma aqui pra você Aí, ó Calma aí, calma aí Aqui tem baú Mais baú Mais baú aqui Whiz, essa aqui é da boa Whiz O que? Essa aqui é da boa Vem no Xtreme Isso aqui Save me Save me Que? Vem no Xtreme Vem no Xtreme Essa aqui é da boa Calma aí, herói Cadê, irmão? Cadê? O que você jogou aqui? O que? Cadê, velho? Não tem nada aqui Aí, ué Eu joguei Não tem nada aqui, herói Tem o inventário, então Não tem nada no meu inventário Tem, ô Eu juro que não tem nada no meu inventário Avistei uma pessoa aqui no grau Avistei uma novinha no grau Sabe o que ela quer? Morrer, morrer Ela quer morrer A novinha não quer morrer, não Ela quer pau Cadê, cadê, cadê? Que? Que? Ela quer pau A novinha quer um pau Eu não aguento esse app, filho Eu não aguento esse app, filho Que filho da P, velho Ah, caiu Uh I am chegando no meio Para fazer my show Oh, oh my godness Go, go for ready, you bitch Oh, stop De jogar ovos em mim É você, Oxmarron, aqui? Are you? Are you, Oxmarron? Are you? Agora, filho da gota Thank you, thank you Oh my god Oh, oh my god, Neymar Tem um cara aqui Tem um, tem um, tem um cara aqui Vamos assassiná-lo Vamos assassiná-lo Estou indo para cima dela Morra para mim Tome Boa, já morra Matei-o Oh, Alak Oh, Luiz Khalifa, you speak in English You You asked my honey, you go to the show No, no, don't kill me, don't kill me I am go making my presentation for you Vamos fazer um show, então Vamos, é White Vou pagar vocês Ó, eu vou cantar Vou cantar aqui primeiro, né, velho A gente vai colocar nosso palco aqui primeiro, né Cadê? Não, que palco feio Você para Que eu estou construindo ainda Calma aí Você está fazendo um palco de terra Você vai falar que o meu é feio? Não, calma Aqui estão as plazas apoiadoras Mano, eu estou fazendo Nossa Que, velho Esse Oxmarron está me enchendo o saco já? Oh, calma A vida é feita para todas as pessoas Ok Meu Deus Não dá, velho Não dá, é sério E uma coisa que tem que ter em todos os shows Explosões Os shows não podem existir Relaxa Quem vai cuidar das explosões É o Neymar Jr. aí, ó Ai, tudo bem Neymar Jr. Neymar Vem aqui, come on here Tá preparado Neymar Jr., ó Aqui vai ser a Neymar Jr., ó Aqui é o lugar dos defeitos, ó Efeitos especiais para everybody Aqui, Neymar Jr. Defeitos especiais Decoração Pronto, vamos cantar Oh, a Venoxtreme está vivo A Venoxtreme Isso aí, upside Oh, my God, Venoxtreme Venoxtreme Boa Is dead, Venoxtreme Oh, my God Vamos fazer o show Vamos fazer o show Boa Coloquei Vai Quem vai cantar primeiro Quem vai cantar primeiro Nossa Senhora Oh, my God Ness Vai Calma aí, tira Tira, tira, tira Tira essa armadura Para não ficar feio Ah, yeah, yeah Copyright No copyright Vai, agora é minha vez Vai Vai, vai Aham Minha hora, né Black and yellow Black and yellow Black and yellow Aham Então hora, né White my music White my music You white my music Que You white For my music When the boys Hola, hola When boys No, no, no Smoke weed everyday Smoke weed Smoke weed everyday Ai, filha Filha da mãe Quem me matou Tem o filho da égua Que me matou Filha da mãe Nossa, você não sabe nem Vem cá, mano Falou Nossa, você namorava Eu tô bravo com esse menino Você vai ganhar isso aqui agora R10 Você vai ganhar R10 Eu vou ganhar Eu vou dibrar tudo Nossa, tem mais duas pessoas R10 Eu espero que você dibre Esses caras Que você matou a gente Oh, caraíno Oh, caraíno Na sua frente R10 Nesse uma bosta R10 Não, não Não legal Não legal Oh, oh, oh Ih, vai morrer Morreu Mais um Do lado Do lado Ah Oh, my God R10, você irá morrer Você irá kill, Zah Oh, my God Mate, eu Mate, eu Peraí, peraí Que eu tô sentindo Vamos cantar a música Vamos cantar a música Pro Alfred Smoke weed everyday Eu vou tacar ele Tá olhando esse dibre? A noneira Vai A nonuda Ó, ó, ó Ó o dibre do R10 Vai Nossa, que R10 louco Ô, esse é R10 Minha atenção, o bicho é ousado É ousado É R10 Ele vai de bruna Bicho fruleta Ah, morreu Então, R10 ganhou Ele ganhou Oh, my God Oh, my God Copy, copy Copyright Ó, filho Você vai dar copyright No meu vídeo Eu juro Que se esse vídeo Pegar copyright Eu te mato Smoke weed everyday Ó, filho Tô falando sério Amigo boleiro Falei Falei R10 Falei R10 A dúvida de Não Don't kill me Don't kill me You have smoke weed Kill a vibe dele Kill a vibe Eu jogo assassinar dois aqui já Eu jogo assassinar dois Porque eu aqui Eu tô na boleira Tô boleiro Oh, have um Rodrigo Trassi Quê? Have um what? Nossa, foi dois Ao mesmo tempo aqui já Não precisei nem tirar pvp com ele Tô indo pro meio Trassi a todo mundo Trassi Você sabe que eu sou Neymar Então, pô Eu já estou no meio Você já tá dibrando, né, véi? Dibrando todo mundo Então vai, vai no Ghibli Isso é camisa 10, né, véi? Aqui eu boto a bola onde que eu quero Como que faz pra você parar Pra você dibrar, Aron? Como você para de dibrar? Não tenho como parar De dibrar E quando dibra, fi Tem que engolir o choro Só engole o choro Agora você tá falando Igual boleiro, véi Cuidado Você tá falando Igual boleiro, Aron Cuidado Ah, aqui Quando você for Eu já tô voltando Oh, have a home Aqui, have a home What? Oh my God Oh, bitch I am a dad A última Rony morreu Calma aí, peguei a espada Nossa, tô boladada Kiss, kiss Que, 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 que Nossa, essa aqui é da Nossa, da amarelinha Uh Calma aí Olha, amém Vamos ver Vamos ver, eu tô tonto Nossa, não Calma aí Nossa, parça Tô tonto, tá tudo rodando Uh Tá rodando tudo O que tá acontecendo com o mundo Meu Deus Calma, calma isso Voltei, voltei Voltei essa consciência Ok Ok, bitch Vamos Preciso de um capacete E de uma calça de Dima Tem aí, Aropan, Felip Que, ó, pra você, ó Os dois Dinamar Nossa, que maluco Boladão What? Austin Marrone Seja nosso anjo Ok I am Mr. Tristan What? O que acontece Se tá contindo? Eu não entendo O que esse menino fala Ele é muito I am I am I am Por que Austin Marrone Eu te me perdeu? I am Está morto You moriste Austin Marrone Yeah, I am Marine Como tu moriste Austin Marrone Ai, droga Que aconteceu, Bruno? Eu morri por isso Eu morri por causa disso O que? O que? O que que você O que? O que? Esse menino Tá realmente louco Austin Marrone sumiu Escute-me, escute-me Michael Não Whis Whis Me escutou Ei, me escuta, bitches Não estou ouvindo Não estão te ouvindo Oh, oh, oh Escuta Escuta, escuta Gripe Gripe? Gripe Gripe Eu morri por Oh, my Godness Tem um Tem um Acho que o cara vai de Branone Você acha que você vai de Branone, né, parça? Não, jamais Nevermore Arona, a gente precisa de XP, parça Eu sou o de Brador daqui Calma, calma Pegar a Dima da XP Vou pegar esses Dima aqui Só pra pegar XP, parça Tem mais quantas pessoas? Por que você morreu? Por que você morreu, Alfred? I am Morri I am for de Bran I am for de Branone Por quem, Alfred? I am for de Branone Por this guy Rodrigo Traci Estou com sharpness Rodrigo Traci O que é isso, Alfred? Você está falando Rodrigo Traci É o homem que está atrás de você Oh, my Godness Rodrigo Traci Moura, bitch Oh, you não aguentaste com o Wiz Moura para o Wiz Khalifa Ok Nossa, resta um e você Eu e você, R10 Não, tem mais um, eu acho Não tem Falta, we are some Search for a Klan Killer Oh, calma Tem uma pessoa de Branone a gente R10 Não tem, não tem, não tem R10 Mata ele, R10 R10 Vou construir Ele é cantor Vou construir a arena de PVP A arena de PVP Oh, my Godness Uma arena pequena Arena pequena de arena de show Não é arena de PVP É palco de PVP Palco de PVP Beleza Cadê, cadê a linha Cadê o linguajar de boleiro Boleiro, mano? Cadê o linguajar de boleiro? Não tem boleiro mais Agora tem que só aguentar o choro Só engole o choro? Sim Oh, my Godness Dá um elástico nele Dá um elástico Elástico vai ser caneta Então debra Vamos debra Dá um lápis também Dá um lápis Matérios colares todos Já de vez Dá, dá uma cola também Dá uma cola Eu vou dar isso aqui, ó Não, calma Oh, my Godness Pare de ser traidor Filho da mãe Se prepara Se prepara, Neymar Agora você tá ferrado, Neymar Você quis extrair Agora eu vou debrar você Você tá debrando Olha o cara do gibre Oh, R10 Oh, R10 Você acha que você vai debrar aí? Oh, R10 Toma Toma, ele é R10 Toma Nossa, explodido o R10 Já era R10 Só aceita, R10 Só aceita O Scalifo R10, você foi debrado Sem condições pra você Vai Bom, pessoal Então esse foi o segundo vídeo Do dia Hey, 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 hey O que é, Austin, Marron? I have Uma palavra Para falar Deus Rodrigo Traça é um filho da égua Que me matou Logo no começo Aí, Wiz Aí, Rodrigo Tá, se segura essa do Afrin aí Oi Fica essa fumaça aí, meu irmão Parça, uma fumaça aí Smoke it Você está peidando, meu Está peidando, credo Mas então, galera Esse foi o segundo vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem, né Like Não for inscrito Canal do Aruan E do Afrin Tá na descrição Então, se inscrevam lá Afrin Marrone Afrin Marrone E do Aruan Junior Ou Neymar Félix Vocês escolhem como chamá-lo Mas é isso aí, galera Eu vou indo nessa Valeu, falou E fui Tchau